Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem especial, eu vou fazer a resenha desse esmalte da Penelopiluz, que é um esmalte artesanal, maravilhoso, magnético, né? E eu fiz uma compra de esmaltes artesanais e industriais, que foi a minha comprinha mais cara, esse vídeo tá no meu canal, e eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? Assim como eu vou deixar o link também da loja da Penelopiluz, então você vai lá na descrição do meu vídeo, você vai encontrar tudo. Esse esmalte é simplesmente lindo, 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 e eu vou mostrar pra vocês ele agora, tá? Mas antes eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você não é inscrito ou inscrita, e bora pra essa resenha maravilhosa. Eu já deixei as minhas unhas prontas, tá? Com esmalte preto, eu vou falar tudo pra vocês. Esses são os produtinhos que eu vou usar aqui nessa resenha, tá? E esse esmalte, gente, magnético, lindo, ah, deixa eu mostrar o nome dele pra vocês aqui, ó. É o Bested, Bested 10 Years, tá? É um esmalte comemorativo, maravilhoso, bem exclusivão, então assim, o esmalte artesanal, a diferença dele, tem um preço mais caro e tal, mas ele é um esmalte exclusivo, você tem uma certa exclusividade em ter esse esmalte, tem uma tiragem menor. Ah, e detalhe, tá? Ó, além da caixinha linda que vem o esmalte, olha que caixinha maravilhosa, gente, olha os detalhes em holográfico aqui, ó. Que coisa linda, tá vendo? Além disso, esse esmalte, ele, ó, livre de crueldade aos animais, tá? É um produto vegano, nacional, feito no Brasil, né? Tem alguns ingredientes, vamos dizer assim, alguns componentes que eles usam, né, tal, no esmalte, só que são importados, né? Então ele tem uma qualidade superior, tá? Ele é 5 Free também, gente. E o pincel, sério, o pincel melhor do mundo. Esse pincel da Penelope Luz, eu nunca vi. Que pincel maravilhoso, deixa eu mostrar pra vocês, ó, em primeiro lugar, esse pincel que ele corresponde a toda unha, assim, ai, como é incrível. A primeira coisa que você sente é o pincel, assim, ele tem um toque bom também, sabe? E olha a cor desse esmalte, gente, que coisa linda, que maravilhoso. Ele é um esmalte muito diferenciado, tá? Ele é um esmalte mais caro, mas ele vale o que você paga, porque você está pagando exclusividade, ó. É um investimento. Olha isso daqui. Tá vendo o poder desse esmalte? E não precisa de secar em cabine. Quer mais do que isso? Impossível, né? Não, não tem pra ninguém. Um esmalte lindo desse. Então eu vou começar... Eu passei, gente, só pra explicar pra vocês, uma camada desse preto aqui, ó. Que é o número 36, esse charmozinho lindo, maravilhoso, sapatinhos loura, que eu amo de paixão. Que ele cobre em uma camada, tá? Então eu fiz uma camadinha de preto e vou passar uma camada desse maravilhoso aqui. Depois, eu tô em dúvida no top coat ainda, se eu vou usar o da Jupaz ou se eu vou usar o rostinho da Impala. Que é esse gloss aqui, né? É efeito gloss. Não, esse é base primer. Ah, peguei o errado. Mas eu tenho outro lá. Mas eu acho que eu vou usar o da Impala mesmo. E vou usar esse secante aqui da Ana Rickman, tá? Vou usar o secante e vamos lá. Bom. Vou pegar aqui... Ai, meu Deus, vai sair rolando. Fica aí quietinho, ó. Ai, vou deixar ele em pé. Pronto. Então vamos passando ele aqui. Já uma camada pra vocês verem o efeito, né? Porque assim, eu passei... Eu já usei alguns artesanais dessa compra que eu fiz, mas eu não fiz nenhum vídeo. Mostrando pra vocês como que eu passo, como que eu faço com esse esmalte, né? E ele é simplesmente maravilhoso. E antes de tirar os cantinhos, gente, a gente tem que passar primeiro por o imã, tá? Depois pensa no cantinho. Porque se não... E quase não tem que tirar cantinho nenhum desse aqui. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu pegar aqui o imã. Vou colocar pertinho por alguns segundos, tá? Deixar alguns segundos aqui. Vamos lá. Depois eu tiro pra vocês verem o efeito. Olha, pra ser franca, eu não senti muito efeito magnético, não. Então, nessa camada aqui, não sei se secou muito rápido. Vamos passar mais uma. Porque, ó... Já deu secagem. Ele seca muito rápido, esse esmalte, tá? Então, vou passar mais uma camada dele. Deixa eu passar bem rápido aqui, pegar o imã. Colocar aqui. Vamos lá. E vocês vão acompanhando tudo junto comigo, tá? Agora sim. Olha isso, gente. O raio dele, magnético, é colorido, tá vendo? Ó, fica rosado e dourado, amarelado. Que coisa linda, meu Deus. Olha isso. Gente, vocês estão vendo efeito comigo. Que coisa linda. Ai, é um arco-íris. É maravilhoso. Ai, por isso que eu queria passar aqui junto com vocês. Porque a minha emoção tem que ser a emoção de vocês também. Que lindo. Ai, vamos fazer agora já o do dedo indicador. Ai, apaixonada, gente. Ai, cada um que eu passo o magnético da Penelope Luz, eu fico mais encantada do que o outro. Nossa, gente. O Feel the Beat, que eu fiz vídeo aí pra vocês, que eu fiz short. Que coisa maravilhosa o Feel the Beat. Que esmalte lindo. É um sonho. E agora esse Best of Ten Years. Que coisa linda. Também, ó, ele fica mais fraco na primeira camada, mas na segunda. Ó, mas já tá bem, bem forte o magnético dele, ó. Mas olha, com duas camadas, gente. Que espetáculo. E vamos passando. Bom, vai ficar um vídeo um pouquinho grandinho. Se você quiser, você adianta. Se você curte ver a esmaltação, né? Curte acompanhar a esmaltação. Vai acompanhando aí comigo. Tá tranquilo, tá suave. A gente vai conversando. Né? O que vocês querem ver também? Põe aí nos comentários se você tem alguma ideia, alguma sugestão de vídeo. Quer uma comparação de algum esmalte. Que eu não faço vídeo de comparação, né, gente? Preciso fazer. Tenho tanto esmalte, dá pra fazer comparação. É que tem que ter tempo também, né? Tá vendo, gente? Ó. Olha o magnético dele. Se vocês se interessarem, então, quem nunca comprou um artesanal, mas viu aqui o vídeo. Falou, caramba, gente, que esmalte incrível. Como são lindos os artesanais. Que mundo maravilhoso é esse? Eu quero conhecer. Vai lá. Entra no site da Penelope Luz. Vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? Não precisa me pedir nos comentários. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá? Então, você deixa alguns segundos aqui o imã perto. Não pode encostar na unha, tá, gente? Tem que ficar bem pertinho da unha. Mas toma muito cuidado pra não encostar. Às vezes, se encostar também, não vai ficar tão ruim. Na segunda camada, ele esconde, tá? Olha aí, gente. Que coisa maravilhosa. Vamos fazendo aqui. Depois eu vou dar uma pausa no vídeo. Pra não ficar muito grande, tá? Mas a primeira camada, vocês estão acompanhando aqui. Tem que ser rapidinho. Porque, nossa, seca muito rápido, viu? Esse esmalte tem uma secagem belíssima. Os esmaltes da Penelope Luz tem muita qualidade. Muito, muito mesmo. É um esmalte que você vai investir mais grana nele. Mas vai te entregar uma qualidade maravilhosa. Uma exclusividade. Olha, onde você vai achar um esmalte desse, gente? Fala a verdade. Olha isso daqui. Então, vou dar uma pausa aqui. Vou passar a segunda camada nesses outros dedos, tá? E olha aí, gente. Com a segunda camada, a diferença que já deu aqui no indicador, ó. Olha isso, gente. Tá vendo? Ele tem flakes coloridinhos, ó. Então, além de ter todo esse magnético maravilhoso, ele ainda tem os flakes coloridos, ó. Ele tem raios de cores diferentes. Tá vendo? Então, assim, de repente no sol, em outra luz, ele vai dar outros efeitos. Aí eu vou conseguir ver outras cores, porque os esmaltes da Penelope Luz, assim, de magnético, esses coloridões, eles revelam coisas pra você. Que você vai descobrindo, sabe? Conforme você tá usando. Aí você vai ficando surpresa, assim. Tipo, nossa, não acredito que tem isso daqui, tem essa cor, que tem esse brilho. Você vai descobrindo. Foi assim com outro esmalte que eu tenho, o fio Debit, que é o rosa, né? É incrível. Incrível. Gente, dá uma olhada aí nos shorts do vídeo. Fazendo aqui a segunda camada com vocês, porque eu tô ficando tão surpresa. Eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa esse esmalte. Então, tá muito lindo. Muito, muito luxuoso. E eu vou trabalhar amanhã, gente. Maravilhosa com esse esmalte. Nossa, vou chegar abafando com esse esmalte. É o esmalte da semana. Ah, é porque tá muito corrido, gente. Muito corrido na escola. Eu sou professora. Tá muito corrido. Não tá dando tempo de trocar o esmalte. Tá difícil de trocar, sabe? Na semana. Então, vai ter que ser o esmalte da semana e outra, né? O esmalte desse, com o preço que ele custa, tem um pelinho aqui. Dá dó de tirar, sabe? De passar e daqui dois dias tirar. Dá muita dó. Ó, que é um esmalte que é um investimento. É uma grana, sabe? Pra te dar um resultado legal, pra você ficar pirando nas unhas. É legal porque você fica viajando, assim, olhando o esmalte nas unhas por dias. E não dá vontade de tirar. Dá muita dó de tirar. Olha que coisa linda, gente. Ah, que lindo. Curtiram? Olha, gente. Que espetacular. Deixa eu pôr o vidro aqui junto. Tá vendo? Olha que surpresa. Que resultado, né? Pois é. Eu vou fazer a outra mão também. E vou tirar os cantinhos, que tem bem pouquinha coisa pra tirar, ó. Bem pouquinho o esmalte, tá? E já mostro pra vocês o resultado final. Gente, eu voltei porque eu não aguentei. Eu quero mostrar pra vocês com, assim, com bastante close aqui. O pincel, como que ele corresponde a toda unha. Olha isso, gente. Vamos ver. Tá dando bastante close aqui? Acho que sim, ó. Olha como ele pega toda unha, ó. Sem precisar tirar praticamente os cantinhos. Como ele corresponde a toda unha. Esse pincel, ele é fantástico, gente. Ele pega a unha todinha. Aí eu vou colocar aqui o imã, né? Deixa alguns segundos. Na primeira ele não pega tanto, mas na segunda vocês vão ver o resultado. E, gente, nada é igual o que os meus olhos estão vendo. A olho nu aqui, já na luz artificial. Uma coisa incrível que eu tô vendo. Aqui tá lindo, gente. Tá muito lindo, ó. Mas, assim, a olho nu, são outros efeitos que você vê também. Então, vale a pena, gente. Tenham esse esmalte. Porque é muito lindo. Muito lindo. Bom, gente. Então, só pra finalizar, né? Eu tirei os cantinhos. Pra falar pra vocês, meu grau de dificuldade zero, tá? O cantinho foi muito facinho de tirar. A facilidade pra retirar, pra remoção desse esmalte é muito grande. Ele seca muito rápido. Ó, já tá sequinho nas minhas unhas. Não tem nem perigo de estragar. Duas camadas e secou super rápido. Não teve necessidade também de passar extra brilho, nem secante. Nada disso. Os produtinhos que eu deixei aqui a princípio, eu até tirei porque eu não usei nada, tá? Foi só o esmalte mesmo. E ficou maravilhoso. Aí, se precisar passar um extra brilho, eu vou passar o roxinho e vou colocar o imã de novo, tá? Porque é bom colocar o imã. Tem gente que não faz isso, mas é uma dica que eu recebi aí da minha amiga Pri, da minha amiga Priscila. E eu uso sim, eu acho que vale super a pena, tá? Ele dá um tchanã no esmalte, assim, quando você põe o extra brilho e usa o imã, sabe? E ficou a dica aí pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo, gente. Curtiram, então? Vou mostrar esse vídeo, esse vídeo. Vou mostrar esse esmalte no sol pra vocês. Vou gravar amanhã no sol, porque agora é de noite, né? Então, vou gravar no sol, se eu conseguir um solzinho aí. E faço um short, coloco pra vocês um videozinho rapidinho lá, tá bom? Beijinho, tchauzinho, tchau, tchau.